Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera Trazendo mais uma edição do Gamer News pro canal É isso aí, então já mete o dedo nesse like pra gente ver que vocês estão curtindo o conteúdo Compartilha nas redes sociais para que mais e mais pessoas venham a se inscrever E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho Pois toda semana temos vídeos novos pra vocês Agora, sem mais delongas, bora pra intro Tô de volta pessoal E o jogo que eu trago hoje para vocês é o Vamp Que foi lançado recentemente, ou seja, mês passado Dia 4 de junho pra ser mais exato Para PS4, Xbox One e PC Ele está disponível lá na Steam Mas ele ainda está como um jogo pago Então vocês teriam que comprá-lo Para PS4, se for procurar em lojas Ele estaria com a faixa de preço entre R$ 289 a R$ 374 É um jogo muito bom Agora eu vou falar um pouco sobre o jogo aqui pra vocês Até por isso que eu resolvi trazê-lo aqui no Gamer News Porque ele está sendo muito bem falado mundo afora O jogo ele se passa em 1918 em Londres Você incorpora o papel do personagem principal que é o doutor Jonathan Raid Sim, ele é um médico e também um vampiro recém-transformado O jogo é em estilo RPG ação pessoal Então eu super recomendo a vocês Se puderem, é claro, joguem o jogo, ele é muito bom Mas vocês me perguntam JP, o que tem de tão bom no jogo? Além de você ser um médico e vampiro No momento, Londres, no ano de 1918 Passa por uma pandemia de gripe espanhola E você como médico jurou proteger as pessoas e curá-las Então você fica naquele dilema Você usa elas pra se alimentar como vampiro? Lógico que você tem a livre escolha Você pode ou não fazer isso, não é obrigatório Ou você protege as pessoas que você jurou proteger com o seu trabalho na medicina Então fica aquela recente dúvida Aí vocês me perguntam E quais são as grandes vantagens de ser um vampiro? É simples Se você usar pra se alimentar das pessoas Lógico que você vai subir de nível Vai adquirir poderes novos Vai poder pegar o último pensamento daquela pessoa E com isso tentar descobrir Desvendar Como curar as pessoas da gripe espanhola Dessa pandemia que está ocorrendo em Londres E com isso você ganha hipnotismo Entre outras séries de poderes muito boas Muito bons, né? Desculpem Para o personagem Só que Você tem que ficar ligado Pois como é um estilo RPG Você tem que Estrategiar bem Escolher suas vítimas E tentar não chamar muita atenção Pois há caçadores de vampiros E há outros vampiros Normais E também vampiros mais modificados Que possam não gostar de você E querer derrotá-lo Então O jogo ele Exibe uma estratégia Com aquele estilo dark Aquele estilo de vampiros E tudo mais Ótimos gráficos Com uma ótima jogabilidade Bom Eu deixando Eu estou deixando Os trailers de fundo Trailer gameplay De fundo Para que vocês tenham uma noção De como é o jogo É aquele jogo sombrio Com muitas cenas Assim com o nevoeiro Aquela coisa de Londres Aquela coisa bem clássica Aquele estilo clássico Muito bom Eu super recomendo para vocês Esse eu não vou estar colocando O link na descrição Pelo simples fato De ele já estar na Steam E por ele já estar pago Então Cabe a vocês decidirem Se vão comprá-lo ou não Desde já Espero que tenham gostado Essa é mais uma edição Do Gamer News Meu muito obrigado a todos Tchau tchau E até a próxima Fui